O que é que isso significa? A estonteante distância de 300 mil quilómetros, sensivelmente a distância da Terra à Lua ou num segundo luz. Mas o Universo é tão vasto que se torna necessário definir ainda novas unidades. Afinal, quem é que consegue imaginar quão longe é 14 mil milhões de anos-luz, o tamanho do Universo conhecido? Amém. Amém.